Você sabe qual é a bebida mais popular do mundo? A bebida mais popular do mundo é o café, e o nome de batismo do café não é café. Até chegar ao nome café que usamos no português, o grão passou por um verdadeiro telefone sem fio pela história e pelo planeta. Acompanhe a jornada, lá na Arábia, onde ele foi descoberto por acaso, o chamaram primeiramente de cavar. Só que quando a bebida foi para a Turquia, as pessoas começaram a chamá-lo de kofiei. Quando os holandeses conheceram o grão, ela já era popular na Turquia. Então, fizeram uma pequena alteração e passaram a chamá-lo de kofiei. Este nome foi emprestado pelos italianos, que o adaptaram para café. A partir daí, não demorou muito até que, no século XVI, em Portugal, surgisse a palavra café, vinda do italiano. Ou seja, um país foi emprestando nome para o outro até chegar no que conhecemos hoje em dia.